O jovem tinha um sonho. Lutou em defesa dos direitos civis, mudando pra sempre a sociedade. Aos 17 anos, uma adolescente liderou um exército e se transformou em heroína do seu povo. Quatro jovens de Liverpool revolucionaram o mundo com sua música e ideias. Chegou a hora de escrever a sua história. Intelectus, transforme seu mundo.